Eles são delicados, fortes, esforçados, humildes, cômicos, humanos. Os heróis dos mangás, as histórias em quadrinhos japonesas, ganham cada vez mais fãs no ocidente. E o circuito veio até um dos principais eventos de cultura pop japonesa do norte do Brasil para entender o que torna esses heróis tão especiais. O mangá é tipicamente japonesa e veio muito antes até desse grande boom. Nos anos 1800, que havia gravuras de estilo gravura e grandes mestres da estilo gravura, então, se dedicaram à arte. Só que um deles, o Rokusai, além da arte tradicional, ele se dedicou também a desenhos irreverentes. Então, se a gente olhar o kanji, que forma a palavra mangá, man quer dizer irreverente e ga quer dizer desenho. Então, mais ou menos, a partir da década de 20, 30, eles então começaram a fazer o mangá baseado naquilo que eles realmente faziam. O grande boom que nós conhecemos hoje dos personagens de esguios com olhos grandes veio com o deus do quadrinho, que é o Tezuka Usama. O mangá é tão popular entre os jovens brasileiros que até a Mônica, uma das personagens de histórias em quadrinhos mais conhecidas do país, ganhou uma versão adolescente para mangá. E aqui no Pará, a terceira maior colônia japonesa do Brasil, essa popularidade não poderia ser diferente. O Felipe Salgado, que organiza o Animazon desde 2006, pode falar um pouquinho pra gente como é essa recepção do público aqui de Belém, do Pará, a esse tipo de personagem e desse tipo de desenho. Cara, a recepção é boa no Brasil todo, especialmente aqui, né? Nós somos a terceira maior colônia, então tem uma influência japonesa aqui na nossa cidade, no nosso estado. E o herói, ele é importante, porque, digamos, o herói é o centro da história, ele tem carisma. Inclusive, eu acho que o herói japonês é mais carismático, né? E, às vezes, assim, mais caricato em relação ao herói americano, por exemplo. E o que torna o herói do mangá tão fascinante não é só a atitude, é a aparência. Não à toa, os fãs fazem a sua justa homenagem fazendo cosplay. Que personagem é esse? De que desenho ele é? Esse aqui é o Aioria de Leão, do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, eles são cavaleiros que representam o Zodíaco, os signos e parte da mitologia grega, entendeu? Com essa armadura sagrada, tu consegue andar direito? Consigo. O ruim de subir é graça. Que personagem é esse? É, Hajime Saito, do anime Samurai X, no Japão, Huro Niken Shin, da época do Shin Sengumi. Normalmente, ele não aparece vestido assim no desenho, mas nos episódios especiais que chamamos de OVA. Se comparado com o HQ, por exemplo, o HQ e os desenhos inspirados nelas, por exemplo, do Super-Homem e do Batman, eles sempre tornam o herói e o vilão, digamos assim, uma forma mais superficial, tipo o bem e o mal. Aí no mangá, sempre rola um pouco mais de profundidade, assim, dos personagens. Você acaba conhecendo a história, o mal não é tão mal, assim, o bom também não é tão bom, assim. E o culto ao herói no desenho japonês não estaria completo sem as canções que embalam as adaptações dos mangás japonês. Eu fui chamado pela Alamo para cantar as trilhas dos Cavaleiros, né, algumas das músicas, o que se tornou, acredito eu, ser a música principal de todas as sagas dos Cavaleiros, que é a Pegasus Fantasy. A relação do herói, né, com a música, especificamente com o heavy metal, na verdade, tem tudo a ver. Porque o heavy metal tem muito essa coisa do herói, né, o cantor que dá aquele agudo, né, que faz aquelas melodias que ninguém consegue fazer. Então tem aquela coisa meio olímpica, vamos dizer assim. É toda a mitologia que tem por trás da história, né. A estética do herói japonês é tão marcante que ela influencia o trabalho de outros artistas. Eu vim aqui nesse estúdio de animação para entender como é que esse personagem e essa estética do herói se diferencie em relação a outros tipos de heróis dentro dos quadrinhos. O que é que tornou, por exemplo, o herói do mangá japonês tão especial em termos de recursos visuais? Enfim, o que é que faz ele ser diferente? Todo mundo já assistiu algum desenho de mala japonês. É uma coisa que fica na memória da pessoa. O público se apega a ele porque eles têm aquela política de correção, de eles vão salvar a humanidade, e eles têm os superpoderes, então são superhabilidosos, lutam bem. E eles têm aqueles, antes de fazer os movimentos, falar as frases, eles têm um poder técnico, isso marca. E as crianças começam a falar, como os heróis, a fazer os movimentos deles. Os heróis japoneses, geralmente, eles são muito chamativos, né? Seja pela cor, seja pela atitude, né? De ser performáticos e de aparecer, e seja na demonstração da emoção dele, né? O mangá, tradicionalmente, é uma escolha estética de manter os personagens com os olhos grandes, apesar de cenários serem muito realistas, da roupa serem realistas, do movimento serem realistas, né? Quais são as características do seio, por exemplo, que são mais marcantes, visualmente? Eles são esguios também, né? Eles são fortes, né? Eles são como agentes. São esguios, mas são fortes. Eles não são fortes, aparentemente, né? Não são musculosos. Eles têm uma identificação, até por conta do... Esse biotipo deles, a idade deles, vai de encontro com o público-alvo, que geralmente é adolescente, que é criança, né? Que tá crescendo, que tá se desenvolvendo, que o cara olha um herói que não seja grande como o Superman, que parece como se fosse um pai, né? Como uma criança. Agora, tu vê o Seiya, ele é um moleque. É o irmão mais velho, né? É, ele pode ser o irmão mais velho. No paguinho americano, tu não vai achar um close de metade da página, assim, do rosto do cara, com os olhos bem grandes, lacrimejantes, grigiosos e tal. E outras coisas, como a forma como eles tratam o cenário, o cenário, pra eles, é um objeto de narrativa, assim. Tudo no mangá é mais exagerado do que no... no quadrinho americano, no contos. Então, quando eu... Se existe... Se tem um barulho muito grande no mangá, eles usam aquelas letras enormes, assim. A onomatopeia no mangá, ela normalmente representa aquela pincelada, né? E aqui no Ocidente, a gente não tem esse costume de escrever com pincel. Inspirados pela estética do mangá, os artistas do Muiraki Studio criam os seus próprios heróis. Eles, a gente procura ver o que é interessante que tem no mangá. Assim, no tema de estilização, de design de personagem, de anatomia, de expressão. Então, em si, tenta pegar alguns elementos e criar alguma coisa em cima, né? Fazer a nossa própria versão, nossa própria estilização em cima da referência do mangá. Então, um dos personagens que também acho que influenciaram muito, os meninos e a gente, tipo, na versão do Scoria, foi o Akira. Porque ele é um motoqueiro, né? O Scoria é um motoqueiro. Então, nesse lance do processo criativo, a gente teve que criar o design da moto do Scoria. Foi então que a gente começou a pesquisar vários heróis japoneses que tinham moto. Mas acabou que o design ficou algo bem mais sutil, né? Ficou um pouco mais afastado da moto do Akira e mais próximo da moto do Kamen Rider, né? Mas eu acho que a gente usou muito essa referência do Akira pra criação da moto, pra criação até das roupas, porque tem uma gangue, né? Que é a gangue dos Zumbi Riders, então... Que é uma gangue que anda de moto e que o Scoria vai enfrentar essa gangue. A gente buscou, realmente, no mangá, a parte gráfica. O exagero de trazer um herói, um anti-herói, né? Um justiceiro que seja violento, que seja implacável como um personagem de mangá que quando tem um objetivo ele leva até as últimas consequências e que, graficamente, a gente demonstre isso. Com exagero nas atitudes, com exagero nas poses. E, esteticamente, a gente tentou puxar a referência do mangá pra tentar fazer com que fosse um personagem que, de cara, chamasse a atenção e que parecesse legal. Tipo, uau! Esse Scoria parece ser um cara louco, bem legal, quero acompanhar a história dele. Ah! Ouroça! Jumaloo, Ouroça Apocalipsis setzt